Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. E na entrevista de hoje, eu estou com a maravilhosa, uma artista que eu admiro muito, que é a Raíssa Bittar. Raíssa! Maravilhosa! Gira, rei! Que prazer estar aqui, que gostoso! Tão bom encontrar pessoas, mesmo que por telas, durante esse isolamento, essa fase tão maluca, né? Sim, com certeza. Eu vou te introduzir aqui também pro pessoal, vou falar um pouquinho do que você faz, além de artista, de ser cantora, compositora. A Raíssa, gente, ela é o quê? Ela é locutora, diretora de videoclipe, consultora, idealizadora do sarau Asmina Tudo. E eu vi também que ela atua. Meu Deus, já deu altas entrevistas. Eu acho essa artista incrível. Ra, bem-vinda! Ai, meu Deus! E ela é louca, gente! Além disso tudo, ela é louca também. É, não! Que prazer, que gostoso! É, é um prazer aqui pra gente também estar te recebendo, saber um pouquinho dessa história também. Eu queria começar justamente pelo começo, assim. Você sempre foi envolvida com todas essas artes, porque eu fui ler seu currículo, né? Fui lá pesquisar, fui fazer minha pesquisinha rápida. E eu falei, caramba, já ganhou prêmio como atriz em musical. Eu falei, gente, como a Ceia? Isso faz tudo! Ah, eu... Eu gosto de... Eu sou uma contadora de histórias. No final das contas, eu comecei a ver como é que eu poderia me apresentar pras pessoas, ou o que que eu sou, afinal, eu percebi, olha, eu acho que eu sou uma contadora de histórias. No fundo, eu gosto de contar histórias da maneira que der, da maneira que eu tenho nas mãos. Então, independente se é por um videoclipe, se é por uma música, se é por uma peça de teatro, se é por um filme, cantando, locutando, numa conversa. Então, eu percebi que eu gosto disso. E eu tive oportunidades de estudar teatro quando criança, de estudar música, violão. Então, eu tive essas oportunidades e eu sempre abracei, porque eu gosto, né? E eu percebi desde cedo, assim. Então, quando eu era criança, eu já fazia teatro, já fazia aula de canto, fazia aula de violão, e fazia as minhas próprias músicas e tocava pras pessoas. Então, eu tinha isso, assim, desde criança. E aí, quando eu era adolescente, entrei pro teatro, pro grupo de teatro da escola. E aí, fizemos uma montagem de um musical e começamos a circular por festivais no estado. E aí, eu comecei a ganhar prêmios, assim. Começou, tipo, eu lembro que algumas coisas sempre apareciam de repente. Eu falo, nossa, e aí, tipo isso, eu, de repente, entrei num grupo de teatro, de repente, fui a atriz, a personagem principal, de repente, participei de festival, de repente, ganhei prêmio, de repente, as coisas foram acontecendo. E aí, a gente nunca sabe, né, até que ponto mistura sorte, oportunidade, dedicação e todas essas coisas. Então, comecei no teatro, depois fui pra música, queria saber como é que alguns músicos ganhavam a vida e faziam disso, né, essa fonte de renda. Então, eu fui trabalhar, fui fazer assistência numa produtora de áudio de publicidade, que chamava S de Samba, que pra quem é do mercado sabe, é do Simoninha e do Jair Oliveira. Então, pra mim, foi o sonho, assim. Eu fiquei seis meses fazendo estágio lá e era como se... Era perfeito, porque durante o dia tinha publicidade, eu via a galera produzindo os jingles, os locuções, não sei o quê. E à noite, na época, o Simoninha tava gravando o disco dele. Então, eu virava a noite pra acompanhar as gravações do álbum, assim. Então, eu acompanhava um artista, né, via um artista, via a galera na publicidade. Então, foram muitos aprendizados, né, ao longo do caminho. Aí, eu fui entrando por essa história também, assim. Aí, fui fazer intercâmbio. Enfim, aí eu não sei se eu continuo falando aqui sem parar. Calma aí, calma aí. É, já sei do que você vai falar. Vou puxar, quero puxar. Esses dias, eu tava isso aí. Eu comecei a fazer terapia durante o isolamento, né. Quarentena, eu comecei a fazer terapia pela primeira vez, análise. E aí, dia desses, eu tava contando uma coisa, outra coisa. Eu fui misturando, aí eu falei, ai, eu tô misturando todas as histórias, né, contando tudo. Ela falou, é, Raíssa, você costuma fazer isso, botar tudo num caldeirão. E essa é você. Aceita que dói menos, assim. Ai, caralho. Eu entendo, Raíssa. Eu tô entendendo perfeitamente. Então, é, sei completamente do que você tá falando. E, assim, eu queria começar, então, dentro desse universo das artes, trazer mais um pouco dessa sua visão de cantora, né. Queria entender um pouquinho das suas influências. Porque você, além de cantar, também compõe. E aí, eu queria trazer uma reflexão, assim. Se, pra você, muda quando você vai cantar as suas próprias composições. Como é que funciona dentro da Raíssa? Olha, esse é um assunto que mexe muito comigo. Porque, ó, hoje eu vou chorar. Não. Vamos lá, Raíssa. Vamos. Por que que é tão delicado? Eu vou explicar. Pode chorar aqui. Pode tudo. Pode tudo. Vou explicar, gente. O negócio é o seguinte. Essa época, quando eu comecei a tocar, a aprender e compro as minhas próprias músicas, eu lembro de uma sensação muito libertadora. E eu me sentia muito livre, assim. Com o tempo, quando eu fui começando a entrar um pouco mais no universo profissional, onde a maioria é homem, né? Onde uma mulher, pra tocar bem... Uma mulher, quando tocava bem, o elogio era... Nossa, isso daí toca que nem homem. Tipo, isso era um elogio. É. Então, eu fui percebendo que eu fui me silenciando nesse processo. Eu comecei a parar de compor, a parar de tocar. E aí é engraçado perceber como é que isso foi acontecendo sem que eu percebesse. E aí, de repente, assim, aí eu compunha... Aí eu comecei a compor muito pouco, assim, de vez em quando. Ainda tô, assim. De vez em quando eu componho, mas a maioria das vezes não. E aí, nisso, eu fui me descobrindo intérprete de uma maneira que eu gosto muito também. Eu me divirto. Que é contar histórias, né? Que é ver quais são as histórias que batem no meu coração e que eu possa fazer com que ela bata em outros corações, né? Assim, se encontre com outros corações. Então, eu percebi... Eu fui me construindo como intérprete, essa contadora de histórias, né? Que vai levando de lá pra cá. Então, as sensações são diferentes. Hoje, quando eu canto uma composição minha, é muito diferente a sensação de exposição. Tipo, quando alguém elogia uma canção que não é minha, que eu canto, eu falo, ai, realmente, essa música é maravilhosa. Porque não fui eu que compus. Então, é fácil eu falar, não, eu acho que fulana acertou muito nessa parte, como ela conduz. Agora, quando é minha, é engraçado, né? Porque fica aquela coisa meio... É um pedaço de você. É uma coisa... É diferente. Você falou dessa questão de como a gente se relaciona, né? Quando a música é nossa e quando a música é de outra pessoa. E você falou quanto é delicado falar quando a música é sua, né? É da nossa autoria. E aí, isso já me traz pra esse seu lado contadora de histórias, assim. Porque você compõe. E aí, eu falei, cara, eu adoro essas músicas. Eu escuto, acho incrível, acho engraçado. E é justamente essa sensação que eu tenho. De que você tá me contando uma história, assim. Ali a narrativa da música. Eu falo, cara, que legal o trabalho da Raíssa. E como é que funciona pra você? De onde você tira, geralmente, as suas inspirações? Você primeiro pensa numa melodia. Aí você guarda e vive uma história e fala, opa, isso daqui vira música. Como é que funciona, Ra? Olha, vários processos. O mais comum que tem sido pra mim é de... Tiveram várias fases, na verdade. Eu lembro de, por exemplo, com o Daniel Galli. Que é meu parceiraço, minha dupla sataneja no primeiro e no segundo álbum. Que foi, na verdade, quem criou o conceito do Matéria Estelar. Que é o meu segundo álbum. Que fala que nós somos feitos da mesma matéria que as estrelas. Que é, na verdade, uma frase do cientista Carl Sagan. Que fala, naquele documentário Cosmos. Ele fala que nós somos feitos de matéria estelar. E aí, esse disco veio disso. E muito pelo Daniel, assim. O Daniel foi interessante porque ele foi descobrindo em mim esse gosto de contar histórias. Então, ele foi criando personagens. E aí, ele falava... Aí, ele me apresentava, eu contava uma história e ele fazia uma música em cima. Ou, senão, a gente se juntava. Quando a gente se juntava pra compor, ele ia fazendo uma base, uma harmonia. E aí, eu ia brincando em cima. Com letra, com história. Ou, falava, vamos mais pra cá, mais pra lá. E aí, a gente ia criando juntos, assim. Com... Eu tenho... Esses dias, até, eu ouvi uma música que eu amo. Que é Uma Pedra. Que é uma que tá no meu disco Matéria Estelar. E que tá no disco do Maurício Pereira, no Outono Sudeste. Outono no Sudeste, acho. E aí... E o Maurício regravou essa música também. E é uma composição nossa. Ele mandou a letra. E aí, eu fiz a música junto com o Daniel, assim. Então, cada vez é de uma maneira. Aí, recentemente, eu aprendi... Eu tô fazendo... Fiz curso com o Marcelo Segreto. Que é do Filarmônica de Passárgada. Ele tem um curso de composição. Eu adoro também. E aí, ele trouxe muito material legal. E eu lembro de algo que ele falou. Que me pegou muito. Que é o fato... Eu acho que foi um processo que ele mostrou de composição do Chico Buarque. E aí, eu falei... Caramba, é isso, né? A gente não pode muito... Se a gente quer criar alguma coisa. A gente ficar nela, né? Não desistir dela. Porque várias ideias eu já joguei no vento. De tipo... Ai, não. Isso aqui não é muito legal. Não, isso aqui não. Ai, não. Isso aqui não vale nem a pena. Nossa, isso aqui eu não vou nem... Então, a gente é cheio dessas... A gente se poda muito, né? E eu sou uma dessas. Fica jogando a criação. Exato. Então, agora eu tô na fase de tentar ter ideias e segurar elas. Tipo, não, peraí, peraí, peraí. Volta aqui. Volta aqui que eu vou trabalhar com você mais um tempo. Então, caderninho. Essas coisas de anotar bloco de notas no celular. E anotando ideias. E eu partir dali. E memorizando as melodias que vem. E um gravador sempre do lado. Porque vem melodia e eu já gravo. Não sei se você, Raíssa. Às vezes você, né? Vem uma coisa assim. Você canta, cantarola. Você, hum, isso aqui é legal. Daí quando você vai gravar, você... Como é que era mesmo? Oh, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Fica que era bom. Eu tenho um grupo comigo mesma, né? Não sei. Essa é uma técnica. No WhatsApp eu tenho um grupo comigo mesma. e eu sempre mando lá, assim. Chama só pra mim. E aí lá eu gravo os meus lembretes, as mensagens. Tudo eu envio pra mim mesma. Ah, fica a dica, viu? Aos amigos, aos telespectadores aí que estão assistindo. E que são artistas. E, Ra, você... Olha a intimidade, né? Eu já tô aqui no Ra. Ra. Rê. Ra. Rê, Ra. Olha. Olha a new place surgindo. Então. Não é? Olha que eu... Vou... Vou pior nisso aqui. Tipo. Eu vi que você foi ter uma experiência em outro país. Foi na China. Você morou em Taiwan. Eu falei, gente, como assim? E lá você estudou as artes tradicionais do país. Eu falei, eu preciso entender, assim, como que ela fez essa analogia com a arte dela, com o ser dela. Como que foi isso? Que experiência foi essa? Eu falei que eu era louca. Eu achei maravilhoso. Eu amo. É engraçado. Eu só fui descobrir o quão maluco, né? O quão inusitado era ter ido quando eu voltei pro Brasil e contava. Ah, eu morei em Taiwan por um ano. Aí as pessoas falavam, nossa. Falei, nossa, realmente é esquisito, né? É diferente, assim. Foi intercâmbio de colegial. Eu sempre quis fazer. E aí tinha o Rotary, que era uma oportunidade onde você pagava somente a passagem. E você recebia alguém na tua casa. Então, eu fiz lá o processo seletivo, não sei o quê. E fui. Escolhi Taiwan. Eu queria um lugar longe. Eu queria um lugar diferente. Que a religião não fosse católica. Que tivesse uma cultura antiga. Enfim, eu tava bem curiosa pra ir pra um lugar distante. Eu nunca tinha saído do país. Aí eu fui pra Taiwan. Bora, fui. Eu lembro que eu não sabia nem... Eu tinha esquecido... Olha só, né? A gente tem umas coisas quando é jovem. Mas eu não lembrava que Taiwan a galera não come com talher. Eu não tinha me ligado lá. A galera come com palitinho. E eu só me toquei nisso quando eu tava no avião. E serviram o café da manhã com palitinho. E eu não comia com palitinho. Eu não sabia comer. Não sabia, tipo... Vinha a China em boxe e eu comia com garfo e faca. Aí, quando veio o palitinho no café da manhã, eu falei... Nossa, pode crer, galera. E aí, lá mesmo, no café da manhã, eu comecei a... Não, vamos lá, então, aprender. Aí aprendi e tal. Mas viver fora, né? Num país tão diferente por um ano foi... É surreal, assim. Eu comecei a perceber... Eu lembro do básico, assim. Aqui, eu tive a minha avó... Uma das minhas avós, eu brincava de... Eu chamava ela de Lady Milk. Porque ela era muito cheia da etiqueta, insuquei, coisa da família dela. E aí, eu aprendi muita coisa com ela, assim. E aí, quando eu cheguei em Taiwan, algumas coisas de etiqueta, tipo, de... Sei lá, comer de boca fechada, não arrotar. Lá não tem isso. Não. E não é errado. É tipo... Tá? É aceitável, é normal. Não é o problema. E aí, eu falei... Gente, é muito melhor assim, né? Na época, eu fiquei chocada e eu fiquei entendendo. Gente, é isso, a etiqueta são coisas... A educação tem coisas que são diferentes em cada lugar do mundo, né? Então, me abriu a cabeça nesse sentido, né? Que existem outras possibilidades de viver sem ser aquela que a gente cresceu vendo que era o certo, que era a única possibilidade. Então, foi ali que eu vi que o mundo era grande para um caramba. E com a cultura, a mesma coisa, assim. Eu vi lá em Taiwan, tive a chance de estudar dança tradicional chinesa, folk dance, a dança com os leques, várias... Algumas variações, assim. Nossa, maravilhoso. Eu tenho um leque até hoje aqui comigo, que eu uso em ocasiões especiais. Mas, que são aqueles leques com cauda, assim, comprida, que elas... Ah, e tem no meu clipe. Eu usei no meu clipe, Velhas Sílabas, que eu lancei. Isso é de perguntar. Que eu gravei na Chapada e eu usei. Tem uma cena que eu uso esse leque. Linda. E, assim, Raíssa, e quando você estudou essa parte da questão mais artística, assim, né? Igual você falou, eu peguei o leque e o leque acabou sendo um participante ali do seu clipe. O quanto isso, eu fico pensando, né? O quanto essas experiências nos transformam, né? Quanto artista, eu acho que abrir essa visão, né? De que o mundo, ele é tão maior do que a cidade onde a gente mora, do que o nosso estado, do que o nosso país. Mas tanto com a gente, né? Você acha que isso é um fator, assim, que com certeza grita na sua arte, assim? Essa sua transformação? Então, é muito engraçado. Porque quando eu fui, eu vejo hoje, assim, quando eu morei lá, não tinha Instagram, né? Tipo, eu tava começando Facebook. A galera aqui no Brasil, não era todo mundo que tinha Facebook. Então, o alcance da informação, das coisas, tinha um tempo um pouco diferente, sabe? Minha filha. Então, é engraçado ver, como pra uma jovem de 18 anos na época, o efeito disso tudo, né? E eu lembro de voltar pro Brasil, quando eu gravei meu primeiro álbum, gravei o meu segundo, eu já tinha ido, já tinha voltado, né? Aliás, com o segundo álbum, eu fui pra China pra fazer turnê. Eu lembro, eu cantei na... Como assim? Na embaixada, é. Fui pra turnê na China com o segundo álbum, Matéria Estelar. Fiz show na Embaixada Brasileira. Surreal. Gente! Rolou isso? Não, incrível! Rolou, rolou. Foi impressionante, assim. E aí, eu lembro que eu, quando eu voltei, eu traduzi, fiz legenda em chinês, eu memorizei as minhas falas do espetáculo em chinês pra poder falar com o público. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu lembro de voltar e falar, eu não sei o quanto isso já me transformou, né? O quanto essa experiência já me transformou. E aí, a cada... Conforme o tempo vai passando, eu vejo que é uma coisa constante, assim. Taiwa foi muito marcante pra mim, né? Essa coisa... E Taiwa tem uma influência muito grande japonesa, que é uma... Taiwa, pra quem não sabe, é uma ilha entre a China continental e o Japão. E tem toda uma questão política que... Há quem considere Taiwa como um país e há quem considere Taiwa como parte da China. Então, é uma questão política forte. Eu lembro de que... Quando eu cheguei... Imaginei que cresci, sei lá, Brasil anos 90, era outra... Era outra realidade, assim, de política nacional, de identidade. Enfim, deu uma explosão na minha cabeça, assim. E... E quando eu voltei... É isso, até hoje eu não sei medir o quanto isso me transformou. Mas eu sei que interfere o tempo todo em como eu sou, em como eu falo. Tipo, até a coisa de ser fofa. Tipo, em Taiwa, comercial de cerveja, tinha um ursinho carinhoso e um arco-íris. Lá a galera é muito fofa. É muito fofa. É, tipo, muito fofa. Muito, muito. Então, eu nem sei se eu já era fofa e fiquei muito mais lá, ou qual que foi o lance, assim. Porque, né, tem essa coisa da fofura e tal. Então, é meio imensurável mesmo os efeitos. Mas é engraçado que foi lá que eu comecei a lidar com o audiovisual também. Lá eu tive uma professora... Eu fiz RTV. Eu estudei numa escola vocacional. Então, eu tinha a possibilidade de estudar várias coisas. Uma delas foi rádio e TV. E aí, a professora me deu uma câmera na mão. E aí, eu comecei a filmar um documentário lá em Taiwan. Então, foi ali que eu comecei a lidar com o audiovisual, a editar vídeos e tal. Que hoje foi essencial para ser uma diretora de videoclipe. De videoclipe, sim. Perfeito. Porque eu já queria entender de onde surgiu essa conexão. Então, foi em Taiwan. Gente, que maravilhoso! E, Raíssa, você faz essa direção de videoclipe. E eu queria entender como você se organiza, assim. Porque isso funciona também até como uma curiosidade para as pessoas, né? Tem muitos artistas que vêm conversar comigo. É, que não sei o que. Então, eu acho assim. Você é uma artista que desenvolve muitas funções. E a gente... E o artista que é independente, ele tem que se virar nos 30 também e desenvolver várias coisas, assim. Que não é só a parte artística. Então, já dá umas dicas aí para a gente. Como você se organiza? Como é que funciona? Ou pensar por trás de um videoclipe? Sim. Ai, que loucura falar de organização. Porque eu confesso que eu gostaria de ser muito mais organizada do que eu sou, né? É aquela coisa... A sensação de que nunca está bom o suficiente. Eu não sei até que ponto isso é bom, né? Porque isso faz a gente querer melhorar e a gente melhorar de fato. E até que ponto isso pode deixar a gente louco? Porque é isso. Nunca está bom o suficiente. Sempre pode melhorar. Então, achar esse equilíbrio é uma questão. Gravei o meu primeiro álbum quando eu tinha 19 anos, assim. Eu fiz um trabalho de publicidade e aquilo me deu dinheiro e eu consegui financiar a gravação do primeiro álbum. Aí eu lembro... Eu comecei no estúdio. Então, dentro do estúdio eu estava até que num ambiente seguro. Quando eu tinha lá o CD e precisei lançar para o mercado, eu entendi que são vários processos e eles parecem infinitos. Porque depois que você conclui, grava, lança, divulga, não sei o quê, vem o outro disco, que é a mesma coisa. Grava... Só que aí os tempos já mudaram, as coisas já mudaram, você já mudou. Então, essa coisa do artista de ser é uma coisa infinita mesmo, né? A gente vive... Eu vejo como eu vivo o meu trabalho, né? O meu trabalho faz parte da minha vida pessoal, sempre fez. E as coisas se misturam. Então, eu vivo para o meu trabalho. Eu lembro... Ai, eu vi uma frase outro dia que é alguém falando... Um artista falando que a música é bem complicada porque você tem que... Se você não der a sua vida para ela, ela não te dá nada em troca? Não. Não vou saber falar a frase. Ai, mas só o que você falou aqui, ó. Eu me arrepiou. Pô, eu me arrepiou. Eu acho que tem isso, né? Um mergulho, assim, completo, assim. Você tem que estar imerso ali, né? É, é. Você tem que estar presente naquilo que você faz e ser muito sincero consigo. Porque, às vezes, quando, né... Ah, vou fazer isso porque isso faz sucesso. Em qualquer etapa do seu trabalho, se você vai por esse caminho, só por ele, né? Assim, vira uma coisa vazia. Então, ah, vou fazer isso que estão me falando porque, ai, acho que é melhor. A pessoa sabe mais. Também não. Tipo... Então, é muito louco. Eu fui percebendo que não tem caminho das pedras, né? Eu sempre fiquei muito... Sempre fico muito atenta pra ouvir o que outras pessoas fazem e o que funciona, o que não funciona, o que eu quero pra mim, o que eu não quero. Além de você dirigir, você é a artista que tá ali. Então, mas uma coisa que você apontou... É, você apontou uma coisa muito interessante, que é assim. As pessoas falam, né? Então, vamos supor, você contratou uma equipe, contratou alguma pessoa que vai dirigir a fotografia, a questão de imagem, quer dizer, mas até onde faz sentido você dar atenção ao que a pessoa tá falando? E até onde vai você ali? Pra ter sentido pra você, né? Pra ter a sua essência. Então, eu acho isso... Isso também é delicado, né? Não é qualquer equipe, né? Isso é foda, isso que você falou. Porque eu penso nisso... No meu segundo álbum, Matéria Estelar, eu convidei o Jun Nakal pra fazer a direção de arte. Pra quem não conhece, o Jun Nakal é um artista de São Paulo, reconhecido mundialmente, que já fez a direção de arte do espetáculo do encerramento das Olimpíadas em Londres, ele fez figurinos pro Hoje é o Dia de Maria, mas ele é reconhecido por um desfile chamado A Costura do Invisível. Tipo, esse desfile foi reconhecido, o desfile do século, pelo Museu de Moda em Paris. Então, foi esse cara que eu convidei pra fazer o figurino da capa do álbum. Faz, cara. Pra fazer o figurino da capa do álbum. Eu só chamei... Eu só queria o figurino de papel, era só isso que eu queria. Ele ouviu o álbum, ele foi até o estúdio, ouviu o álbum e falou Eu quero fazer a direção de arte de todo o projeto. E dos desdobramentos e de tudo. Eu falei, caramba! Eu aprendi muito, muito, muito sobre visão de arte, né? Aprendi muito com ele. E como todo mestre que passa na nossa vida, a gente vai vendo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Mas, uma das coisas que eu aprendi é justamente isso. É saber, por mais foda e incrível que o artista seja, que você convidou pra fazer o seu trabalho com você, É muito importante você estar alinhado com você. Com aquilo que você vai falar pro seu público. Que você cativou, que você está cativando. Então, tipo, o documentário da Anitta, né? Tem várias questões ali, várias, várias questões sobre ela, não sei o quê. Mas é muito interessante ver como ela desenha a própria carreira. Beyoncé também, documentário da Beyoncé, fazendo o rolê dela. Tipo, ela cuida de toda a parte estética, de cada detalhe. E eu, como diretora, quando eu comecei a fazer direção pra outros artistas, eu foi bem... mexe bastante comigo, porque eu vejo o quanto é delicado. E o tempo todo eu falo, olha, é importante... O que você acha? O que é pra você? Porque se não fizer sentido pra você, eu tô vendo aqui, tá uma ideia mirabolante incrível. Mas faz sentido pra você, porque se não fizer pra você, não vai fazer pra ninguém mais. Não importa se faz pra mim. E você tá ali protagonizando, né? Tipo, eu acho que tem essa questão também, né? De você ter sentido representado, né, Raíssa? E é o seu público, tipo... Quando você monta uma equipe pro seu próprio trabalho, essa equipe, ela é ferramenta pra você chegar naquele lugar que você quer. Às vezes você vai construindo de outras maneiras, a equipe vai trazendo outras coisas que você não tinha visto, que isso faz parte da equipe, né? Você vai... o trabalho fica maior do que você... do que seria se fosse só você, né? Por isso que você chama alguém de comunicação, alguém de arte. Não é pra fazer aquilo só, aquilo que tá na tua cabeça. É pra você conseguir ampliar, né? Melhores caminhos, mas... É... Mas achar esse balanço é essencial, assim. Eu... Quando eu faço, eu sempre começo da sensação, assim. Qual... A música te causa que sensação? Por que você escolheu cantar? Eu volto nesse início, assim. Por que eu escolhi cantar? Qual é a história que eu quero? Qual é a sensação? Ah, eu tenho a sensação de liberdade. Ah, eu tenho a sensação de euforia. Eu tenho a sensação de tristeza, melancolia. E aí eu vou indo atrás das sensações que estão em volta do artista, seja eu ou outro artista. Qual a sensação? E a partir dali, a gente vai buscando histórias. Ah, que história que te lembra? Aí, quando eu tô fazendo pra outro artista, é nessa hora que o meu pessoal invade, né? Assim, tipo, puxa, essa música me fez lembrar tal momento em que eu tava terminando um relacionamento e aí o ex ou a ex chegou pra mim e falou isso, isso e isso. Aí, e aí a gente começa a trazer isso pras cenas, né? Ah, então a história vai ser você saindo de casa ou a história vai ser você levantando um voo, sei lá. E aí a gente começa a criar e trazer isso pra imagens. Sim, e aí traz a criatividade, né? Lembrei de uma coisa importantíssima pra organização, que você me perguntou, que é cronograma. Cronograma, gente. Às vezes eu dou consultoria e é simplesmente pra traçar cronograma. É falar, tá, então você quer lançar mais ou menos quando? Tá, então o que a gente precisa fazer? Ah, então até de atal precisa estar com isso pronto, até de atal tem que ter com isso pronto, já tá... Aí vai traçando o planejamento. Raíssa, uma curiosidade da sua vida pessoal agora é que a sua mãe, ela dá a voz às traduções do Google? Como assim? Como assim? Você vai usar uma Google assim? Então, eu sou filha da voz do Google, sou filha da voz da Siri, sou filha da voz da Regina Bittar, que é uma maravilhosa. Quem não conhece, conheça. Ela... Minha mãe é locutora... Pra quem não sabe, minha mãe é locutora. Já faz... Eita, quanto tempo faz? Deve fazer uns 25 anos, talvez. Minha mãe é locutora. E... Locutora comercial. E aí, um belo dia, ela fez um trabalho, como qualquer outro, teoricamente, que era uma voz pra acessibilidade. Ela já fez... Já tinha gravado muitas vozes pra elevador, ou pra sistemas que acompanham pessoas com deficiência visual, né? Que tem deficiência visual. Aí, de repente, a gente começa a ver que era... Aí, de repente, ela foi um dia usar o Google pra traduzir um rolê que ela precisava e ouvir a pronúncia. E aí, ela falou, essa aí sou eu. Aí, ela viu que ela era a voz do Google. E nisso, tava numa época em que a galera tava fazendo vídeos, tipo, pedindo pizza com a voz do Google. E nisso, tava todo mundo usando a voz do Google pra brincar, pra falar com o irmão, pra xingar o fulano, pra não sei o que, com esse fulano. E aí, de repente, rola tudo isso. Aí, um jornalista do Estadão descobriu, fez uma matéria sobre ela. Aí, depois, ela fez o Jô Soares. Aí, por conta do Jô, aquela entrevista do Jô foi muito divertida. E aí, tipo, muita gente reconhece ela. E aí, depois dela ser a voz do Google, trocaram. Ela não é mais hoje a voz do Google. Depois disso, a voz foi a voz da Siri, em português. E depois trocou pra alguns carros. Enfim, a voz dela passeia por aí. E é muito engraçado. E é muito engraçado. Falei, gente, a gente tem que trazer isso. Porque imagina, a sua mãe tá ali, de repente, vai usar o Google e opa. Mas é a sua mãe, né? Gente, vocês estão percebendo, né? A Raíssa é uma coisa atrás da outra, assim. E muito diversificado. E, ao mesmo tempo, tudo se complementa. E vamos falar, então, um pouquinho do Sarau Asmina Tudo? Porque eu acho incrível. Eu queria que você contasse pra gente como que surgiu o projeto. Qual era o objetivo. Sabe? Se esse objetivo ainda permanece o mesmo. Se já sofreu alguma transformação. Compartilhe. Vamos lá. O Sarau Asmina Tudo, pra quem não conhece, tá vendo aqui a gente, ele é um festival que acontece, que sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Mentira. Faz dois anos, três anos, dois anos e meio. A gente faz dois anos, vai fazer três anos já já. Mas dois anos e meio que rola pelo Brasil todo. É um encontro de artistas que sejam cantoras, instrumentistas, poetas, artistas plásticas, bailarinas, atrizes, no palco. E no palco, só mulheres. Mas na plateia, homens são muito bem-vindos. A gente sempre convido, inclusive, homens a virem, porque a gente fala não é só pra gente. A gente fala pra todo mundo, né? A gente fala porque a gente quer ser ouvida. E ele existe pra que no futuro nem precise mais existir um sarau, as minas, tudo porque as mulheres vão estar ocupando todos os palcos sem problema, sabe? Porque hoje, se a gente for ver, né? Assim, há tempos, né? Os saraus, os palcos, os line-ups de festival. Se você for ver, quantas mulheres ocupam esses espaços, né? O sarau, pra mim, é um grande barco, assim, que vai me levando pra mares nunca dantes navegados por mim, sabe? Então, é muito interessante ver como é que isso se dá. Porque aí, ao longo do sarau, eu parei pra questionar, assim, até no meu trabalho, sabe? No meu primeiro, segundo, terceiro álbum. Quantas instrumentistas mulheres estão lá? Quantas compositores mulheres eu gravei? Então, quando eu, né? Eu que faço o sarau As Minas do Acontecer, tenho isso na minha carreira. Volta a reflexão. É, é essencial a gente parar pra ver, né? E aí, se a gente fala de mulher também, o sarau As Minas do Acontecer é interessante, porque também me fez parar pra pensar. A gente tem mulher branca, a gente tem mulher negra, a gente tem mulher de povos originários, a gente tem mulher trans. Então, são muitos recortes que nem sempre estão sendo olhados e ouvidos. Então, dentro do sarau As Minas do Acontecer tem essa busca de buscar, de ir atrás de outras narrativas, que não só também a da mulher branca, a classe média, sabe? Então, essa coisa de furar as bolhas, de furar as bolhas, essa é uma intenção do sarau. E aí, ele acontecia todo mês no Jazz B, em São Paulo. Aconteceu por mais de nove cidades, por vários estados do Brasil, conectando as artistas e locais e também estaduais. E aí, agora, com a quarentena, começou a ser online. O que é... A parte interessante é que, numa edição só, você tem artista de tudo quanto é canto. Do Brasil todo, né? É, todas se conectam real, assim. Tudo começou há dois anos e meio atrás, quando eu consegui uma data de show em João Pessoa, uma cidade que eu nunca tinha ido, que eu queria muito ir. Mas o músico que estava me acompanhando não poderia ir ao show. Aí eu falei, ai, caramba, eu não quero perder essa data. Aí eu pensei, bom, eu sozinha faço duas músicas. Eu consigo me acompanhar em duas músicas. Se eu conseguir outras artistas, mulheres, que também se acompanham em duas músicas, eu vou ter uma noite de show. Então, começou assim. Eu convidei outras artistas mulheres e virou um sarau de mulheres, de artistas locais lá de João Pessoa. E, no final, foi um movimento, um evento tão foda, tipo, foi tanta gente. As artistas, o efeito daquele encontro foi tão além do que eu esperava, que eu falei, nossa, tá aí uma coisa muito legal. E nisso aconteceu em São Paulo a mesma coisa. Eu consegui uma data numa casa de show e o músico não ia poder. Eu falei, ah, mas eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu convidei. Na época, eu tinha acabado de entrar num grupo de WhatsApp que se chama Asminatub. e foi a Carol... Ai, a Carol Baixista, do Supercombo. Carol... Esqueci o sobrenome dela, meu Deus. Já, já vem. Mas ela que criou esse grupo pra justamente entrosar mulheres instrumentistas e mulheres da área da música e tal. E eu tinha acabado de entrar, joguei lá no grupo. Nisso, a Dessa Brandão, que é uma artista daqui de São Paulo, que me falou, ai, quer ajuda? Vamos fazer. Aí a gente começou juntas a fazer e juntas fizemos... Aí fizemos lá a edição no Jazz B. Não sei o quê. Foi um foda, não sei o quê. No intervalo do evento, a curadora já falou, gente, vamos fazer mês que vem. Tá muito foda. Aí a gente, vamos fazer mês que vem. Aí é aquela festa. Aí mês que vem, foda de novo. Gente, vamos fazer mês que vem também. Assim foi, mais um mês. Mais um mês. Eu achei muito legal, Rádio, isso que você está contando. É que, assim, pra não perder a data, você fala, ah, eu toco duas músicas. E eu achei muito legal você levar outras mulheres juntos. Tipo, não, então, ao invés de eu só tocar duas músicas e tentar de outra forma que seja só eu ainda, por que não abrir esse espaço? Eu achei isso muito generoso. Eu acho que atitudes como essa, assim, principalmente vindas, né, de mulheres que estão com oportunidade. Porque isso que é o legal, você teve a oportunidade, e você falou, não, eu não vou fechar. Peraí, eu canto duas. Vem mais duas. Vem outra que canta mais duas. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Pro nosso movimento, né? De abertura de espaços onde a mulher não está, assim, sabe? Não está tão presente, não está de uma forma livre, que eu acho que isso é tão importante pra gente quanto artista, né? E eu já queria trazer aqui o filosofando, assim, né? Porque eu acho que tudo isso que você falou ao longo da entrevista fez muito, eu acho que muito encaixa ao sentir, ao como a Raíssa sente a cultura, como a Raíssa sente, né, essas coisas que vão acontecendo ao redor dela. E aí eu trago uma frase que eu achei linda. Eu falo, gente, isso tem que ir pro filosofando com a Raíssa. Sabe que essa frase que a Raíssa fala é uma frase que ela declama, né? Antes da música começar. A música que se chama Toda vez que eu dou um passo. Então a frase é a seguinte, galera. Lembra do tempo em que você sentia? E sentir era a forma mais sábia de saber. Eu falo, gente... E você nem sabia. E você nem sabia. E você nem sabia. Eu falei, para. E esse seu sentir aí com a tua arte? Vividi com a gente. Eu amei. Quando eu vi, você me convidou pra hoje e me mandou a pauta. Eu vi esse filosofando. Eu achei o máximo. Porque eu adoro. Esse verso é da poeta chamada Alice Ruiz. Que, inclusive, foi vacinada recentemente. Eu fiquei super feliz. E eu sempre... A Alice Ruiz é uma poeta que eu vou buscar sempre que eu preciso consultar de alguma inspiração. É atrás dela que eu vou. Ela tem uma outra também que eu recito antes de cantar a Fera Ferida. Que eu vou falar aqui porque eu acho que vale a pena. Era uma vez... Era uma vez uma mulher que tinha um futuro grandioso... Não, que via... Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso pra cada homem que a tocava. Um dia ela se tocou. E aí começa a Fera Ferida. Bom! É, não. Essa mulher é foda. Gente! E aí eu trouxe essa poesia porque eu regravei durante a quarentena eu fiz um collab com Estesia que é uma banda de Recife maravilhosa. E aí a gente fez a versão dessa música Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar. E aí lembro como eu caí nessa poesia da Alice Ruiz e precisei trazer. E ainda mais nessa época onde a gente tá sentindo as coisas de uma forma completamente diferente, né? Sim. Então achei... Tá intenso, né? Tá... Isso que você falou é diferente, né? É diferente. Aquilo que existia tá muito aflorado, né? E aquilo que a gente nem percebia que existia tá aparecendo. então é muita informação no sentir, né, Raíssa? Muita, muito. E é louco porque a gente é... a cabeça vai as informações tão indo o mundo tá girando e a gente ao mesmo tempo a sensação às vezes é que a gente não tá saindo do lugar, né? Eu não sei quem... Às vezes a gente tem essa sensação de que pô, parece que eu remei, remei, remei e tô no mesmo lugar ou tô pra trás ou tô... Todo mundo foi pra frente e eu não ou... Enfim, são umas sensações que a gente tem essas angústias enquanto ser humano, né? E... E aí, quando a gente ouve e é ouvida é... a gente percebe que a gente não tá só apesar de ser só a gente não tá só então... quando você falou até do Sarau As Minas Tudo foi muito isso assim, as coisas foram acontecendo e no caminho é que eu fui vendo que eu não tava só que... que aquilo que eu... que muitas coisas que eu passei ou muitas outras também passaram e muitas pessoas também sentem aquilo parecido como a gente sente e todo mundo sobrevive e de alguma maneira as coisas vão se... se... os nós vão se desatando assim, então é bom poder trocar assim como esse encontro aqui, ó a gente juntinha eu tô amando fiquei muito feliz com o convite também Ah, Raíssa eu também dizendo um pouquinho mais dessa história eu já te admirava antes ao longo dessa entrevista a minha admiração só cresceu eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite eu acho que a sua história ela tem que ser compartilhada porque você também cria projetos assim que eu acho super importantes como o Sarawas Minatudo e você também traz sua arte é uma poeta uma contadora de história além de poetisa cantora compositora maravilhosa eu fico muito feliz de tê-la porque eu também aprendo muito quando eu encontro mulheres talentosas guerreiras unsitais eu quero te agradecer por esse momento por toda essa troca eu também reagradeço muito pela conversa pelo papo fico feliz de saber que eu posso estar inspirando outras pessoas porque outras artistas foda porque isso isso move a gente um pouco né é a sensação de que está sendo ouvida então eu agradeço muito ai ai meu Deus dá um abraço aqui dá um abraço mas dá um abraço ai obrigada amei amei muito obrigada um beijo para todo mundo que está assistindo a gente é uma honra estar aqui obrigada pelo convite pelo papo amei por onde passamos é uma viagem às vezes uma entrevista é quase como uma terapia porque eu vou revisitando algumas situações e histórias e vendo de outra maneira então é muito bom agradeço sim obrigada a você lembrando o pessoal também que todas as redes sociais da Raíssa vão estar na descrição do vídeo para vocês conhecerem o trabalho dessa talentosa as minhas também vão falar para vocês darem uma seguidinha na gente e é isso obrigada obrigada meu amor um beijo um beijo gigante tchau